Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar a bateria Touch of Adventure. Tem 36 disparos, 20mm de calibre, é da triplex, referência TXB828, tem 2 rastilhos, os efeitos atingem 25 metros de altura, deve durar mais ou menos 30 segundos, tem então um diâmetro de 0,8 inches, o que dá 20mm e tem 320,4 gramas de matéria ativa. Tem também a descrição dos vários efeitos que faz e é de categoria F2. Tem aqui também o nome da bateria mas está noutra língua, bora então lá testá-la e ver como é que isto corre. Agora o rastilho principal está lá atrás, lá vai ela. Caralho, uuuh, boa alta, e belo efeito, espetáculo, muito bonito e muito potente, top, espetáculo pessoal. E também me boa da alta, efeito, e final, e altamente, muito boa. Temos agora de reserva a queimar. E ah pessoal, uma bela combinação de cores numa bateria 36 disparos muito potente e que os efeitos atingem uma altura muito boa. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 A gente se vê O que é isso? Não! Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau.